Seus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar num rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou mais voltar A Deus curta a sua vida, eu vou por te indicar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E tem cabaré essa noite Ui, ai, tem cabaré essa noite E tem cabaré essa noite Ui, 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 ui Tem cabaré essa noite Tu vai, eu vou E tem cabaré essa noite Vai ter, viu? Olha Tem cabaré essa noite Ui, ui Tem cabaré essa noite Olha aqui, tem cabaré essa noite Meu convidado, você É o Natanzinho Ai, o que Deus, esse cajão Vendo calcinho, viu? É o Natanzinho, não é uma coisa diferente Prepara aí, meu filha Que hoje é dia, hoje tem Bora, vamos que vamos Os teus pais amem, aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cara Agora eu tô sobeiro Eu vou gritar pra todos E tem cabaré essa noite Ui, pai Tem cabaré essa noite E na Brasil E tem cabaré essa noite Ai, ui Tem cabaré essa noite Tu vai, eu vou E tem cabaré essa noite Vai ter, viu? Olha Tem cabaré essa noite Ai, ui E tem cabaré essa noite Tem, tem, tem Olha aqui Tem cabaré essa noite Eu só queria oferecer Com os amigos meus aí Não vou falar o nome não Sai da festa Que é um ar Aí fala assim Natanzinho Aí Tem ou não tem Cabaré essa noite Entrega meu, Natanzinho Já Natanzinho Amigo Olha a pegada diferente É tipo uma lambada, viu? Quem nunca dirigiu embriagado, hein? Que fez merda Ave Maria Hoje do cabaco O alagoano estourado Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu Tava na porta de quem mais tinha saudade Esse foi ontem à noite Hoje Jovei na calçada dela Fiz besteira E hoje Hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco Tô com outra Pra gente voltar Cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista E está Tô na torcida pra ser o número 1 da sua vida É o Natanzinho De um jeito diferente É o Natanzinho Esse foi eu ontem à noite Jorrei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco Tô com outra Pra gente voltar Cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita E me grita Tô na torcida Pra ser o número 1 da sua lista Tô na torcida Pra ser o número 1 da sua lista É o Natanzinho De jeito diferente É o Natanzinho Baseado em fatos reais Top Play They'll be my lover Fuge do cavaco O alagoano estourado Vá olhando agora na minha cara Que já me esqueceu E se tiver coragem Diz pra mim Que ele é melhor que eu Ontem na minha cama Você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca Só eu sei matar Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu botando pra atorar Ah, 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 ah Era tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei lidar Renatanzinho, tá? Alô, Top Play, meu filho Chega pra cá Bora cantar comigo Só na gemidinha, Renatanzinho Chama Fala agora olhando na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que a sua cara louca sonha eu sem matar Você remenda em meu ouvido e eu botando pra adorar A gente vai Gostouzinho Era tapa, era beijo, puxando o cabelo só eu sei que dá Olha, você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Chama! Ah, 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 ah Era tapa, era beijo, puxando o cabelo só eu sei que dá Vim na peça e caminhar, a gêmequinha vai There you be my love There you be my love Will you be my love Will you be my love There you be my love É o Natanzinho Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Se esperava o quê? Se esperava o quê? Como que você é o príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Yeah Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Era Mário Natanzinho falando de amor Hoje no Capaco, o Alagoa O Alagoa história é a doente CD Olha aqui, eu não sou exemplo pra ninguém Se esperava o quê? Se esperava o quê? E como que você é o príncipe encantado No conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mário Natanzinho falando de amor Pra falar de amor Isso é Mário Natanzinho Vai chugando o coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Engana em quem me deu amor Eu dei valor a quem deu ilusão Facilei Eu sei Fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar Arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Você quer pedir demais Confia em mim Confia em mim Só dessa vez Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei É o Netanzinho falando de amor É o Netanzinho Perdoa se eu te magoei Pra tocar seu coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com meu coração Engana em quem me deu amor Eu dei valor a quem deu ilusão Facilei Eu sei Fui errado demais Me dá só uma chance e vai Deixa eu tentar arrumar o que eu baguncei Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei Cê quer pedir demais, confia em mim só dessa vez Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei, perdoa se eu te magoei É só catu, catu, catucadão É o Natanzinho, alô pique esperto, essa é a melhor do Brasil Alô jiquei, o jiquei, o jiquei, o alagoano estourado Olha aqui, eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito o pai não aguenta não Vou tá me obrigando a chegar na pressão É só catu, devagar vai É só catu, 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 catu Catucadão, é só catu Ui, catu, catucadão É só catu, caduca aí minha filha Vai, 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 vai É só catu, catu, catu Catucadão Alô, Alê Oliveira, meu bailarino Alô, vizinha Já vi Eu já tô, tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito o pai não aguenta não Vou tá me obrigando a chegar na pressão É só catu, 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 catucadão É só catu, catu, catucadão Alô, Lucas, Silveira, meu filho Catuca aí, vai É só catu, catuca, catu, catucadão Foi! Uh! Quem ama dar valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair A alegria tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Camina comigo antes É o Natanzinho Eu tô sentindo você tão distante Passa arrumando demais pra sair 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 Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Camina comigo antes Antes, é o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho, e é o Natanzinho, a loucácio de valsas, o tanto que eu corri atrás do nosso amor, você deixou pra trás, você deixou pra trás, e tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo, você não mereceu, não mereceu, e desejo que um dia você passe o mesmo, e veja essa mesma cena, e vai saber o custo de uma traição, porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade Eu tô indo embora, pra não voltar mais, nossa aliança joga fora, você foi incapaz O Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Vitor Fernandes, da bucilão dos iPhones, desejo que um dia você passe o mesmo, e veja essa mesma cena, e vai saber o custo de uma traição, porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação, eu tô indo embora, pra não voltar mais, nossa aliança joga fora, você foi incapaz Eu tô indo embora, pra não voltar mais, a nossa aliança joga fora, você foi incapaz É o Natanzinho, né? É o Natanzinho, é o Natanzinho, é o Natanzinho tocando o seu coração E eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo, vou jogar no mar Flores pra te encontrar E não sei por que você me disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo, vou jogar no mar Flores pra te encontrar E é o Natanzinho Eu tô falando de amor É o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho É o Natanzinho Muge do cavaco, o alagoano estourado Estou fotocurtindo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Porque é o seu ex E pra eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho Olha, postou, volto pro fundo Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Porque é o seu ex Já eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho Tocando seu coração Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo o seu primeiro amor E você é minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu entrei Perdoa você Perdoa você Eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga Adeus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Você foi o seu primeiro amor E você minha namorada E sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa-se Eu te machuquei Se eu te machuquei O coração dá com saudade Por favor não me diga adeus Eu te amo de verdade E nada exiliu Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Transcrição e Legendas Pedro Negri